Música Passando então para o segundo ponto, projeto de lei 726-2013, que institui a Fundação Estatal de Atenção e Saúde do Estado do Paraná. Nós temos, por exemplo, uma experiência que existe desde 2009, exitosa no Estado da Bahia, que é a Fundação Estatal de Saúde da Família. O secretário Sola, agora não mais secretário, mas secretário à época, se defrontava com gravíssimos problemas em relação à questão da implantação de saúde da família no Estado da Bahia. E na época, o governo da Bahia tomou a decisão de criar a fundação. A minha família continua morando na Bahia, no interior da Bahia. E a saúde, meu Deus, não é nada comparado ao que o doutor René apresentou. Porque a saúde é muito difícil lá. O pessoal que mora no interior tem que se deslocar para a capital para conseguir atendimento, isso quando eles são atendidos. Então, para falar que na Bahia a saúde, com essa fundação, é boa, tem que passar por lá. Porque o Sistema Único de Saúde, ele é apenas um meio previsto na Constituição para atender as pessoas. Nós temos que pensar se fundação é bom ou é ruim, é se isso é bom ou é ruim para o usuário. Essa é a perspectiva. Porque o SUS, ele existe para as pessoas. Não são as pessoas que estão voltadas para o SUS. Eu vou lhes dizer uma coisa que me ocorre quando surge essa fundação. Coisa que ocorre, ou que ocorreu, quando surgiu fundação de apoio. Quem é que não sabe da história da FUNPAR? Coisa que surge quando houve a OES, Organização Social, que aqui no Paraná, não é uma coisa que eu acho elogiável, mas existe uma lei que permite o OES funcionar em saúde. Temos as OCIPS nesse estado, que a experiência do Ministério Público revela que a maioria delas se trata de coisa de quadrilha. Algumas dessas instituições se especializaram em maltratar os usuários e assaltar os cofres públicos. Sempre fomos contra as organizações sociais, até porque uma delas é modelo de como não fazer. É o caso do Instituto Atlântico, em Londrina, que o Ministério Público investigou e que desviou 300 milhões de reais da saúde pública. Na minha formação, e por advogado público que sou há mais de 20 anos, que a criação dessas OES, OCIPS, etc, 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 nada mais são do que formas, a tentativa dos governos de tentar burlar a lei de licitações e os concursos públicos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, há 20 anos que me manifesto assim. A Fundação Estatal de Curitiba foi aprovada no ano de 2010 e o hospital foi inaugurado um dia antes do prazo da área. Então, a gente já começa a fazer esse debate, que eu acho que é importante. A Fundação Estatal resolve o problema de morosidade do serviço público? Eu acho que não. A gente não pode, por falha de gestão, inventar modelos novos para dizer que vai corrigir aquilo que já aconteceu. A Fundação Estatal, para mim, a gente tem que mudar o modelo de gestão e ter uma gestão melhor. Aqui na reunião do dia 16 de dezembro, que aconteceu na Assembleia Legislativa, vários deputados vieram ao público dizendo que o secretário Michele, presente a essa reunião com os deputados no gabinete do deputado Traiano, que é o líder do governo, disse que esse projeto de fundação estava sendo elaborado há seis meses. E eu pergunto às conselheiras e aos conselheiros, esse assunto foi ponto de pauta no segundo semestre de 2013? O ano passado, ao apagar das luzes, o governo queria, a tope de caixa, aprovar dois projetos, que não atingirá somente a saúde, mas também o ensino superior, porque no seu projeto de lei número 22, lá está previsto também que o ensino superior será atingido. Também nessa reunião, corrige-se um lapso importante, que foi dessa matéria não ter sido previamente trazida a deliberação desse conselho. A FUNES terá por finalidade, abre aspas, vejam lá, desenvolver e executar ações de serviços de saúde ambulatorial, hospitalar, desenvolvimento, pesquisa e tecnologia de produção de imunobiológicos, medicamentos, insumo e educação permanente do âmbito do SUS. Isso é quase tudo, é quase tudo que faz a secretaria. Então, o que eu disse ao secretário? Se a sua ideia ter, enfim, aprimorar o projeto, sugerir a ele, ponderei a ele, vamos especificar que áreas, efetivamente, essa fundação vai atuar para não confundir com a secretaria. Porque isso que está dito aqui também é atribuição da secretaria de Estado. Atribuição primária, porque a secretaria entrega o Estado, que é um entecedor ativo. O que me chama a atenção é que nós estamos tratando aqui da saúde, mas, na sequência, virão fundações da assistência social, da cultura, do turismo, do esporte, da tecnologia e da comunicação social. E eu pergunto, para que Estado? Para que Conselho? Esse Conselho, eu acho que, com toda a sua sabedoria, irá deliberar. Infelizmente, quando deliberar, talvez nós já tenhamos votado. Ou, dependendo de como delibere, a votação está para acontecer. Só não aconteceu antes, por uma série de razões. O S nós temos em outras áreas da administração pública, como temos em Curitiba, aquela sangria de dinheiro público que é o Instituto Curitiba de Informática, uma O S. Nós temos as OSCIPs, por aí, espagadas, várias delas sendo investigadas, inclusive algumas fundações daquelas que o doutor René mencionou de manhã, elas estão sob investigação, no caso da Bahia, estão sob investigação do Ministério Público. Então, que sejam políticas perenes, que não sejam uma política de final de governo. Mas eu acho que iria muito mais além se suspendesse essa reunião, que retornasse às bases, retornasse aos municípios e fizesse, de fato, a discussão que tem que ser feita com os usuários, que são, na verdade, os maiores interessados nessa discussão, que eu tenho certeza não têm conhecimento do que está ocorrendo, e eles precisam tomar conhecimento. E que, se soubessem, não iriam apoiar uma iniciativa como essa. Nós temos ainda a questão que envolve o prazo para a implantação da fundação. O secretário do Estado da Saúde adotará as medidas necessárias para a instituição da Fundação Estatal de Atenção e Saúde do Estado do Paraná, no prazo máximo de 120 dias. Como que o Estado vai constituir uma fundação, neste momento, se os seus relatórios fiscais mostram que já excedeu toda a possibilidade de contratação de pessoal no que diz respeito à IRF. Na realidade, as nossas diferenças aqui não são de interpretação. As nossas diferenças aqui são de interesses. São de interesses. E não de interpretação. Nós, todo mundo está acompanhando na imprensa atualmente. E nós sabemos que o Estado do Paraná está quebrado. A fundação, ela só tem um único interesse. E aí a diferença de interesse. A única finalidade de se aprovar a fundação agora é cortar gastos na área da saúde. É por isso que querem aprovar as fundações. Na verdade, é uma questão de ordem e reafirmando o meu pedido de vista. Entendo que, uma vez que tem pedido de vista, suspende qualquer deliberação até que volte o conselheiro com o seu relato do pedido de vista. Eu entendo isso no regimento. E justificar o meu pedido de vista para a gente poder fazer uma análise mais periciada, mais de perto, com mais profundidade. Essas propostas não podem ficar em sobrestado. Quer dizer, os conselheiros fizeram as propostas. O pedido de vista da Irene, ele deve ser votado no momento que nós tivermos a proposta completa do projeto. Senão, mesmo o pedido de vista dela vai ser prejudicado. Ela vai levar para fazer o seu relato sobre uma proposta incompleta segundo a deliberação do conselho. Então, nós precisamos terminar esse processo. Nós precisamos ouvir as propostas que os conselheiros têm, deliberar essas propostas, se elas vão ser ou não acrescidas. O que está em pauta hoje não é a alteração do projeto. Não tem isso aqui na pauta. É o projeto. E qualquer mudança no projeto está suspenso, com o meu pedido de vista. Então, está encerrada a reunião de hoje, essa reunião extraordinária com esse ponto de assunto. E até a próxima. Não, 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 não. A privatização.